Salve, salve, rapaziada! Você está aqui no canal Mício, meu nome é Matheus Diniz. Então, estamos aqui no segundo congresso do CTP-ITRO, de treinamento de plantação de igrejas. É, então não estava errado, não. Estamos aqui com o pastor Edson Vugo Black, um grande conhecido meu, da minha família, da Igreja Presterã de Vila Formosa. E eu brinco, né? Já falei com ele. Se eu fizer um terço do trabalho que esse homem já fez, implantação de igreja no Brasil, na região centro-oeste mais específica do Brasil, está massa, já cumpri com o meu papel. Então, estou aqui trazendo ele no canal para falar um pouco com a gente. Então, se apresente, né, pastor? Bondade sua, viu? Então, meu nome é isso, Edson Eduardo Caetano, mais conhecido como Black, né? E estou muito feliz de estar nesse lugar que a gente tem recebido muita coisa boa de Deus. Massa. E eu queria, pastor, que você falasse um pouco do seu processo de conversão, como que foi isso aí, que já tem um bom tempo, né? Mas eu acho que está gravado na memória aí. Falar como que foi, como foi essa experiência. Então, antes do Matheus nascer, de muitos de vocês, aqui próximo, né? Próximo, nós estamos aqui no El Rancho, a 3,5 quilômetros do Salto, de Corumbá, e mais próximo do Salto, a cerca de 1 quilômetro, era o El Rancho Velho. Um lugar assim simples, né? Criado pelo Fred Sances, um irmão muito visionário. Então, criou o El Rancho, por causa da natureza dele ter nascido na Espanha, então é essa ideia do El Rancho. E aí estive lá no julho de 75, assim, despretensiosamente, né? Fiquei sabendo que tinha um lugar legal, que tinha um acampamento, minha mãe ia cozinhar, e eu tinha passado por uma experiência em Anápolis, de um desmaio num bar que eu tive hipoclicemia, e chegando no hospital, fiquei sabendo que tinha esse acampamento, e vim, assim, e Deus me olhou de uma maneira tão bondosa, né? E uma noite ao redor de uma fogueira, um missionário de mocidade para Cristo, evangelizado na escola, abriu a Bíblia lá, e Salmo 34 ao provar e ver que o Senhor é bom, e desafiou, falou, olha, Deus é tão bom, você pode experimentar a sua graça, a sua bondade, rendendo-se a Jesus. E chamou a galera, falou, quem quiser entregar-se a Cristo para sempre, vem aqui, a gente vai orar. E tinha uns paus lá, e pega esse pedaço de pau, vai simbolizar a sua vida velha. Eu fui lá e coloquei, né? E já saí de lá, assim, com o coração repleto de alegria, por conhecer Jesus, sentir aquelas toneladas de pecado ir embora, dormir como nunca, né? Foi duro dormir, porque eu queria ficar falando, trocando ideia, até que nesse encontro de plantação, estava um cara que me abraçou lá no dia, e disse, ó, Blanca, então você entrega, consagra a Deus a sua vida, e Ele vai fazer o que quiser, porque a gente cantou uma música, Matheus, que dizia assim, no alto da montanha, ao mundo, eu vou falar que eu encontrei Jesus e quero transmitir. E eu queria transmitir naquela hora, eu queria sair. Calma, Blanca. Vai devagar aí, né? Dorme e tal, cresce, alimenta, depois você fala desse amor para todo mundo, e aí nós estamos nessa praia. Então, no processo de conversão, já foi um chamado missionário também. Foi, Matheus, eu creio que Deus prepara tudo, e a minha gratidão, né? Eu fui criado no lar cristão. Minha mãe era uma mistura de lógico e eonês. Sinou-me as sagradas letras, mostrou um cristianismo puro, simples, um evangelho verdadeiro, uma festa em fingimento, né? E faz dois anos que ela partiu, mas ficou, aprendi de berço, amar Jesus, e quando, em 75, eu já tinha o coração preparado, né? Era só questão de hora, aí chegou o momento de reconhecer a graça. Benção. E quais os desafios, pastor? Nesse tempo aí, já são quantos anos de caminhada? Como pastor, como plantador de igreja, já há quanto tempo aí? Então, eu fiz 33 anos de ordenação pastoral, mas antes, a casa que eu morava ali no setor do bairro Freostac, né? Onde, hoje, a igreja é bom, pastor. Eu tive a alegria de ver nascer na minha casa. Então, a gente vai vendo pessoas reunidas, e Deus abençoando, salvos chegando, e acaba virando corpo, família, igreja, né? Sim. Então, a coisa foi bem natural. E, após minha conversão, eu conheci a mocidade para Cristo, e o primeiro desafio foi entender o que Deus queria para a minha vida, né? E eu tinha um medo muito grande de ser pastor, fugir disso enquanto eu pude, e nesse lugar mesmo é o rancho. No ano de 82, eu tinha entrado na faculdade e no seminário teológico, no CETC. Só que eu não queria ser pastor. Sempre resistia a essa ideia. E foi interessante. Mais uma vez, aqui nessa região, Deus falou-me de uma maneira contundente, que me escolheu para ser pastor. Eu lendo o Salmo 78, aquele Salmo que fala aqui, ouvimos e aprendemos, eu creio que é esse mesmo, não estou sem a Bíblia em mãos agora. Mas aí Deus, no final, fala assim que eu escolhi Davi para ser pastor. Eu tirei do Cuidado das Ovedes para ser pastor, né? E eu entrei nessa. E a ideia de pastorado, eu passei por algumas igrejas, algumas grandes igrejas, como a Maranata, eu fui pastor auxiliado na Central, Maranata, presidei a Maranata em Goiânia, que eu amo muito essas duas igrejas. E depois veio a ideia de desafios, igrejas onde não tinha. Então, fui para, tive o privilégio de trabalhar na Jalara, iniciar a igreja manancial, que hoje está presente lá na Nova Vila. Que benção. Fui lá, Goiânia, Deus abençoou-nos para criarmos, começarmos a primeira igreja, presidei a dia de Aparecida de Goiânia, né? Igreja presidei do Parque Alfa. Igreja também legal, está aqui o pastor com a gente nesse... Congresso. Nesse curso de perto desse congresso, né? Benção. E, por último, eu passei por Pirinópolis. Me veio à vontade de uma igreja onde não tinha presença. Dei, pebei, eu fui. Deus abençoou. E hoje eu estou aqui, posso, a Pirina, estou aqui no trabalho de revitalização da igreja presideira na Boas Novas, que eu já passei por ela. Ah, que benção. Então, esse é o desafio. Abadiânia também, pastor? Sim. Passou por Abadiânia também. Foi o meu primeiro campo, né? O Abadiânia que está aqui. Isso. E, olha, Abadiânia é um momento bonito, hein? Construindo, tá? Sim. Parabéns lá. A galera de discípulos lá, precisa conhecer o pastor Adérico, o projeto dele lá. Então, é isso. Eu tive esse privilégio de trabalhar assim. E quais os recados que você daria para futuros novos pastores, para pastores que têm trabalhado nessa plantação e também pastores que agora, como o senhor, estão na revitalização da igreja em Cocauzinho. Qual a mensagem que o senhor transmitiria para esses novos obreiros e obreiros já ativos, né? Então, galera, nós temos nos deleitado aqui com palavras tão desafiadoras, né? Mas, pegando o que temos ouvido aqui presencialmente, e algumas coisas que Deus tem falado comigo no decurso dos anos, é muito a ver com... Paulo fala sobre o cuidado de ti mesmo, da sã doutrina, né? E o que tem em mim chamado muito a atenção é o fato de que Deus chama adoradores. E adoração sempre resulta em missão. Então, o meu desafio é esse. Eu quero não fazer as coisas para Deus, eu quero desfrutar da experiência dele e vê-lo agindo através da minha vida. Eu ouvi uma frase de não só fazer a obra de Deus, mas fazer a obra com Deus, né? É Deus trabalhando, porque dele, para ele, por ele, são todas as coisas. O reino é dele, o louvor é dele, a glória é dele. O maior desafio que eu tenho é conciliar o trabalhar com o adorar, o fazer com o ser, né? Isso é o grande desafio. Jonas foi o cara que fez muito, né? A Bíblia diz que o ministério dele, se a gente for olhar por coisas realizadas, toda uma realidade de nação se dobrando diante de Deus, o cara pregou com amargura, com preconceitos, com tudo, né? O pastor Simão tem uma pregação fantástica, intitulada o sucesso do fracassado, né? Então, assim, não falando mal do profeta Jonas, mas o que eu gostaria muito é que o Senhor se agradasse primeiro da minha vida, da minha relação com ele, da intimidade, da democionalidade. e a partir daí fazer algo do meu coração pra ele, ser adorador e ver a adoração se transformando em missão. É isso que eu desafio do meu coração e eu desafio você que tá aí na caminhada, né? A focar nisso, é isso aí que é o meu coração. Eu vejo muito isso nos nossos predetores aqui, focado nessa pegada também. Sim, e quem acompanha a gente aí, nos vídeos que a gente tem lançado toda semana, isso é uma coisa que eu tenho falado muito. Gente, primeiro a gente tem que ter comunhão com Deus, primeiro a gente tem que buscar a Deus pra depois ir ao campo, pra depois estar apto, né? Pra estar desenvolvendo qualquer tipo de trabalho, independente de onde você esteja. E a gente não combinou essa fala, tanto que foi espontânea aqui. E realmente, esse é um princípio que a gente tem que buscar. buscar primeiro o reino de Deus, as demais coisas serão acrescentadas e estar nessa comunhão. Uma coisa que eu falo também, que não adianta nada você querer falar de alguém que você não conhece. Então, como você vai falar do amor de Jesus se você não tá tendo intimidade com Ele? Então, a gente precisa realmente disso. Então, é isso. Muito obrigado pela sua presença aqui no nosso canal. Muito joia. Eu que agradeço estar nesse canal, hein? E que Deus continue te usando, te abençoando. Sempre que der, vamos tomar um café. Beleza, obrigado. Valeu, Black. Deus abençoe, querido. Obrigado. 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 Ralsei, quem é o meu meu Duarte?